Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje voltamos com mais uma estreia no canal. São as Guerras Secretas dos Super-Heroes da Marvel, Mundo de Batalha nº 1, lançado em novembro de 2023. Em homenagem aos 40 anos do aniversário das Guerras Secretas, lançada em 1984 em 12 partes, uma série de flashbacks revelará segredos nunca antes contados por trás da batalha entre os heróis e vilões da Marvel. Um dos maiores momentos da série foi a descoberta do traje negro pelo Homem-Aranha, e na edição de hoje, veremos o lançador de teias se metendo em mais problemas no mundo de batalhas. E antes da gente começar, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. E sem mais demora, bora para a história! No vasto universo, além da estrela mais distante visível da Terra, uma batalha se desenrola. O Homem-Aranha encontra-se no meio de gigantes de gelo e lobos, expressando sua irritação, ao perguntar quem desligou o aquecedor, soltou os cães da guerra e roubou seu almoço. Desorientado, o Homem-Aranha se pergunta onde diabos está e como chegou lá, atribuindo a responsabilidade ao Beyonder. Enquanto isso, duas entidades superiores o observam, discordando da lógica da criatura que culpa o Beyonder pela situação. No meio do frio intenso, o Homem-Aranha, sarcasticamente, comenta que nesse momento sente a falta do toche humana. Enfrentando lobos, ele utiliza suas teias como substituto para petiscos. Desafiando os gigantes de gelo, ironiza o fato deles quererem matá-lo, algo comum, mas, num momento, propõe negociar, enquanto procura alguém para explicar a situação. Simultaneamente, as entidades notam sua crescente confusão, cientes de tê-lo arrancado de sua realidade mais recente. Num mundo de batalha criado por Beyonder, heróis e vilões são provocados a lutar pelo prêmio. Os vilões estão determinados a vencer, já os heróis nem tanto. Porém, uma reviravolta interessante acontece quando o Homem-Aranha danifica seu traje, substituindo-o por uma opção única. O experimento é interrompido quando o Doutor Destino absorve as habilidades do Beyonder, proclamando-se o Ser Supremo. Os vilões aproveitam a confusão para escapar, e o Capitão América lidera os heróis em um confronto contra Destino, proporcionando a Beyonder a chance de recuperar seus poderes. Reed Richards, o Senhor Fantástico, reconhece o desafio de encontrar uma maneira de voltar para casa, enquanto o Capitão América sugere uma pausa necessária. O estômago do Homem-Aranha ronca e tudo o que ele deseja é fazer um lanche. Ao mesmo tempo, as entidades reconhecem as falhas éticas no experimento de Beyonder, comprometendo-se a corrigir a situação com a escolha cuidadosa de um novo sujeito de teste, e também observam as reações do Homem-Aranha a estímulos externos. O aracnídeo, cada vez mais irritado e frustrado, confronta Beyonder, exigindo respostas imediatas sobre por que está ali, além de reclamar de exaustão e fome novamente. Diante da situação, o Aranha pondera que, se Beyonder queria testar alguém mais competente, poderia ter optado pelo Capitão América ou Reed Richards. As entidades confirmam que ambos são líderes hábeis, mas não servem ao propósito delas. Sentindo-se cansado, Peter decide tomar controle da situação. Como um acrobata habilidoso, ele tece sua teia e decide dar um fim à inútil batalha. Ele atinge com precisão um dos gigantes de gelo. No entanto, sua atenção é rapidamente desviada, ao perceber que o Colosso desmorona em direção a uma loba e seu filhote. Mesmo ciente de que poderá se arrepender, Peter não hesita e lança suas teias em uma tentativa desesperada de salvar mãe e filho. Contudo, essa ação corajosa o deixa momentaneamente indefeso, permitindo que outro gigante de gelo aproveite a oportunidade para atacá-lo por trás. As entidades observam, revelando que nem Beyonder, nem os sujeitos originais compreenderam verdadeiramente o potencial desse experimento. Ao se erguer, o Homem-Aranha percebe que seu ombro está deslocado. Sem muitas opções, ele utiliza suas teias para tentar colocar de volta no lugar. Peter realinha um ombro com esforço, caindo de joelhos em seguida. Uma das entidades considera que talvez tenham feito uma escolha equivocada, questionando se o sujeito de teste já falhou. A outra entidade pede paciência, solicitando mais tempo para avaliação. Peter, erguendo-se, utiliza suas teias para proteger o braço, enquanto seu aguçado sentido aracnídeo é ativado, indicando que algo grave está prestes a acontecer. Em meio aos alertas das entidades sobre desafios à frente, o Homem-Aranha, perplexo, é envolvido por um redemoinho violento. Ele cogita a possibilidade de Beyonder finalmente enviá-lo de volta para casa, mas reconhece que sua sorte habitual de Parker não costuma funcionar dessa maneira. Navegando por realidades estranhas, o Homem-Aranha discerniu brechas temporais e espaciais. A ideia de usar essas aberturas para regressar ao lar surge em sua mente, exigindo apenas a seleção cuidadosa da porta correta. No momento em que Peter tenta atravessar uma das portas, seu sentido aracnídeo aguçado o adverte, levando-o a escolher uma passagem onde não perceba ameaças iminentes. A sagacidade de Peter em usar seus instintos é notada pelos observadores, que veem essa habilidade como uma arma valiosa em sua jornada para sobreviver à guerra que vem a seguir. O Homem-Aranha, enfrentando o calor intenso, comenta sarcasticamente sobre a temperatura elevada do lugar, mencionando que o Toshimana se sentiria em casa. No entanto, seria melhor ficar ao lado do Homem de Gelo nesse momento. Consciente de suas ações que podem ter irritado Beyonder, o herói reflete sobre a possível necessidade de uma revisão em seu sentido aracnídeo, já que, entre tantas portas, acredita ter escolhido uma das piores. Enquanto esquiva hábilmente dos disparos, o Homem-Aranha sente o peso do esforço em seu braço machucado. No entanto, em um momento inesperado, uma voz surge oferecendo auxílio. Enquanto isso, as entidades ocultas preparam-se para introduzir um novo jogador na trama, mudando a dinâmica do confronto. Os observadores, atendendo ao pedido do Homem-Aranha, trazem o Toshimana para a cena. Johnny, enfurecido e perdido, culpa Peter, sem entender totalmente por que está envolvido nessa situação peculiar. Porém, o Aranha tenta explicar que é Beyonder quem está manipulando os eventos. Johnny não compra a explicação sobre Beyonder, insistindo que, depois da vitória dos heróis, ele escapou como uma criança chorona. O Toshimana, convicto de que o culpado é o Homem-Aranha, acusa-o de manipular tecnologia extraterrestre, como fez com seu uniforme negro. A narrativa atinge um ponto crucial quando uma das criaturas o surpreende, agarrando o Homem-Aranha pelo pescoço. Enquanto a criatura gira o cabeça de teia, o Toshimana considera que ele merece morrer estrangulado, mas admite que ele retornaria para atormentá-lo pelo resto da sua vida. No momento em que Johnny lança chamas para libertar Peter, o uniforme negro reage ao fogo, deixando Johnny em dúvida se foi real ou apenas imaginação, o que acabou presenciando. Um vento poderoso surge, extinguindo as chamas de Johnny e levando ambos os heróis para a escuridão. O membro do quarteto sente alívio, pois estão longe da intensa batalha. No entanto, o sentido aracnídeo de Peter é ativado, indicando que a situação está longe de ser resolvida. Peter e Johnny encontram-se cercados por criaturas estranhas, mas o Toshimana age rapidamente, liberando suas chamas e permitindo que ambos os heróis iniciem uma fuga. Ao saírem, eles se deparam com uma cidade estranha. O Toshimana pergunta sobre o local onde estão, enquanto o Homem-Aranha sugere sair antes que outras criaturas hostis apareçam. Johnny decide explorar pelo alto, enquanto Peter brinca que vai ficar por ali mesmo. Enquanto o Toshimana sobrevoa, o herói observa que a cidade parece deserta, mas nota que há alguns bolsões de zumbis estranhos. Um pouco mais à frente, Peter pergunta se Johnny viu algum restaurante, porque sua fome só aumentou. De repente, um bloco de rocha atinge uma estrutura próxima do aracnídeo, interrompendo a cena. O Homem-Absorvente assume a responsabilidade pela situação, mostrando irritação ao pensar que havia deixado para trás toda essa confusão e estava prestes a voltar à Terra. Sem entender como foi arrastado de volta ao mundo de batalha, ele ameaça os heróis, prometendo que se arrependerão. Em seguida, Peter toma a iniciativa no confronto. Conhecendo muito bem o vilão, pede a Johnny para não interferir, mas o Toshimana se recusa. Como membro do Quarteto Fantástico, ele acredita que o vilão não representa uma ameaça significativa para ele. No entanto, devido à sua falta de entendimento, o Homem-Absorvente transforma-se em chamas. Sem hesitar, o vilão atinge Johnny com sua massa flamejante, causando um forte impacto no herói. O Homem-Aranha, preocupado, instrui o Toshimana a aguentar firme. Agindo com rapidez, o herói lança detritos sobre o Homem-Absorvente, obrigando-o a mudar de elemento. Esse momento de distração permite que o Homem-Aranha intervenha para ajudar Johnny. Diante da necessidade de encontrar um esconderijo, o Homem-Aranha carrega Johnny em seu ombro para sair do local. Contudo, seu sentido é reativado, alertando-o sobre bombas de abóbora que começam a explodir ao redor. Essa situação parece impossível para Peter, pois ele testemunhou a suposta morte do responsável por essas bombas. O duende macabro surge na batalha, desafiando o Homem-Aranha que parece delirar ao vê-lo. O Homem-Absorvente estranha essa aparição, pois não o viu no mundo de batalhas. Apesar disso, eles decidem unir forças para enfrentar o Aranha, enquanto entidades superiores observam a situação, questionando como o herói superará esse desafio. Enquanto o cabeça de teia foge carregando seu amigo, as entidades analisam que o Homem-Aranha nunca poderia ter criado essa dimensão de bolso, que existe muito além dos limites aceitos do espaço e do tempo. Eles também imaginam como o sujeito de teste reagirá aos verdadeiros estágios deste experimento. Ele será inspirado a ter sucesso ou será esmagado por uma responsabilidade tão avassaladora? O destino de toda sua raça será determinado aqui. Se ele falhar, irão através do tempo, espaço e do multiverso para efetuar uma exclusão completa. Será como se ele e toda sua espécie nunca tivessem existido. E assim termina a primeira edição. A edição começa dentro de uma profunda dimensão de bolso, recentemente criada, ultrapassando os limites aceitos de espaço e tempo, onde em breve se desenrolará uma guerra secreta, diferente de qualquer outra antes ou depois. Entre os destroços e uma cidade alienígena, o Homem-Aranha acredita ter ganhado um breve momento de respiro para ele e o Toshimana, que ainda está desacordado. No entanto, ele está errado. Muito, muito errado. O Aranha desvia do ataque da massa do Homem-Absorvente e alerta Johnny para se abaixar, revelando que a batalha está longe de terminar. O Homem-Aranha avisa que não há razão para brigar, já que Beyonder desapareceu e levou seu prêmio com ele. O Homem-Absorvente afirma não se importar com um prêmio estúpido, já que ele sempre pega o que quer. As duas entidades superiores comentam que as criaturas ainda acreditam que respondem ao defeituoso. Alheio a isso, o Duende Macabro pergunta quem é esse Beyonder e do que se trata esse prêmio. Cal promete explicar depois e pede ao Duende para se concentrar em esmagar o Aranha. As entidades superiores afirmam que seu experimento deve prosseguir de acordo com o plano, porque bilhões de vidas inteligentes, embora insignificantes, dependem de seu resultado. Enquanto o Homem-Aranha, sempre de bom humor, sai da defensiva e pergunta o que há nele que atrai inimigos tão devotados. Brincando-se, a dupla diria se ele precisasse de um desodorante mais forte. Peter comenta que entende porque o Duende o odeia, mas questiona qual é a desculpa de Cal Crusher. O Homem-Absorvente afirma que não precisa de uma razão para odiar o Aracnídeo. O herói, ciente de sua tendência a ser tagarela, aproveita a distração para se livrar momentaneamente do Homem-Absorvente. Enquanto o Duende observa que deveria ter avisado seu parceiro sobre como subestimar o rastejador de parede pode ser ruim. Ele relembra as ocasiões em que o herói o humilhou e dominou, explicando que essa é a razão pela qual deseja sua morte. O Homem-Aranha comenta que os motivos do Duende são simples, claros e diretos, destacando que essa é basicamente a única coisa que gosta dele. No entanto, reconhece que isso não torna a melhor escolha para uma recomendação de emprego. Enquanto observam, as entidades superiores revelam que o defeituoso desejava aprender mais sobre o desejo e a fome interna que impulsiona essas pequenas criaturas mesquinhas. Cada uma anseia por algo diferente, poder, fama, responsabilidade, sobrevivência ou prazeres físicos. O Homem-Absorvente retorna após se livrar dos escombros, mencionando que o Aranha está começando a incomodá-lo. Nesse momento, as entidades decidem introduzir complicações adicionais. Até que Kau nota uma estranha aparição e exclama que aquilo não pode ser real. O vilão observa a mega construção que parece ter sido retirada de uma obra de ficção científica. É a mesma estrutura que os levou para o mundo de batalhas. O duende macabro nota a construção e pergunta se podem usá-la para voltar para casa. Kau, girando sua massa e voando, sugere que, pelo menos, podem encontrar algo para comer e, talvez, descobrir uma maneira de se comunicar com os outros. Bastante confuso, o duende pergunta quais outros, já que ele simplesmente surgiu ali. Após observar os vilões partirem, mesmo sentindo muita dor e com sua atadura de T improvisada começando a evaporar, o Homem-Aranha precisa resgatar Johnny, que, no momento, é o centro das atenções de uma horda de fãs alienígenas zumbis. No entanto, hoje não é um dos melhores dias do Aranha, pois um grande clarão familiar surge. Mais uma vez, as entidades superiores se intrometem, dizendo que isso vai ocupar seu principal sujeito de teste, enquanto observam outros assuntos. Ao entrar no local, o duende fica abismado com o que vê, nem mesmo ouvir a falar de tecnologia tão avançada como essa, e pergunta quem a construiu e onde estão. O barão Zemo se apresenta ao lado de Constrictor, um agente altamente habilidoso que ele frequentemente emprega. Zemo conhece o Homem-Absorvente, o duende macabro, e revela que, percebendo a ausência de estrelas no céu e as evidências obtidas do laboratório onde estão, fica claro que não estão mais na Terra. Assim como o duende macabro, o barão Zemo é mais um que não foi convocado por Bayonder, e ele também gostaria que alguém explicasse a presença ou o propósito deles naquele lugar. Cal esteve presente na primeira convocação e decide explicar o que sabe, mas revela que isso pode levar um tempo, então quer saber se mais alguém está ausente para não ter que repetir tudo. Constrictor avisa que sim, há mais um. Ele pegou um gadget de alta tecnologia e foi fazer um passeio de reconhecimento, e seu nome é... Electro, que nesse momento ataca o aranha, e diz que gostou de seu novo visual, elegante, moderno e perfeito para um lenço funerário. Peter sente muita dor em seu braço, mas não pode deixar isso atrapalhar, ele precisa derrotar seu velho inimigo. Electro sabe que o cabeça de teia está planejando alguma coisa, mas garante que não vai funcionar. O gadget que está usando aumenta e canaliza sua energia pessoal, além de envolvê-la com eletricidade. De volta à instalação, o duende macabro pergunta se estão falando sério. Seu ódio pelo Homem-Aranha é imensurável, e eles não precisam inventar uma história ridícula sobre um alienígena todo poderoso para aumentar isso. Cal afirma que não está inventando nada, ele viu tudo de perto, e depois de lutar com gente como Thor, ele não duvida de mais nada. O barão diz que, embora compartilhe o ceticismo do duende, acredita que a explicação do Homem-Absorvente se encaixa nos fatos, mesmo que não esclareça a presença deles naquele lugar. Quanto ao Constrictor, ele só quer ouvir mais sobre o prêmio. Ele quer saber se Beyonder vai pagar em dinheiro, ouro ou diamantes. As entidades analisam os vilões com bio-scan multinível, indicando que eles não estão reagindo como esperado. Já que o experimento exige que eles estejam totalmente comprometidos quando enfrentarem o sujeito de teste primário. De volta ao campo de batalha, Johnny desperta com uma baita dor de cabeça, mas logo é obrigado a entrar em ação ao ouvir o pedido de ajuda do Aranha. O membro do quarteto diz a Peter que irá mostrar como os profissionais de verdade lidam com um problema como aquele. O esforço exercido pelo Tocha foi grande demais, mas ele conseguiu destruir o gadget de Electro. Antes que Peter pudesse se aproximar para ajudar, Johnny volta a ser um babaca e diz que não precisa da ajuda do Aranha. No entanto, ele fica preocupado se o vilão conseguiu escapar a tempo. Peter tem certeza que sim, sabendo que não teria tanta sorte em se livrar de Max Dillon. E quando volta a lembrar da dor em seu braço, o uniforme, por vontade própria, o surpreende, criando uma tipoia. E Johnny é o primeiro a dizer que Reed precisa dar uma olhada no uniforme do cabeça de teia. Peter concorda, mas agora diz que precisam encontrar um lugar seguro para descansar e comer, porque apenas uma questão de tempo antes do duende, o Homem Absorvente e quem mais voltar. No entanto, assim que Peter pergunta se Johnny está bem para andar, alguém pergunta ao Tocha quem é o seu novo amigo. Nesse momento, quem chega ainda cheirando a queimado na instalação é Electro, dizendo que não vão acreditar em quem está lá fora. No entanto, o Barão Zemo revela que seus novos camaradas já informaram sobre o Tocha Humana e o Homem-Aranha, a menos que a facção deles também tenha aumentado. Ele conta que aproveitou o tempo livre para explorar a instalação e acabou encontrando um aparato alienígena que parece reparar roupas e pede para Electro encontrá-lo na terceira câmera esquerda, já que seu traje está queimado, enquanto o resto deles discute a melhor forma de proceder. No entanto, o duende macabro logo percebe o jogo de Zemo, que parece ter nomeado a si mesmo como líder. O que para o Barão é natural, já que entre eles é o único que liderou outros super vilões e, inclusive, ele já recebe o apoio de Constrictor, desde que pague a ele os honorários de sempre. No final, todos concordam em ter o Barão como líder, que tem como prioridade encontrar e se comunicar com Beyonder. Ele quer negociar os termos da participação de seu grupo e uma garantia de um eventual retorno à Terra. E, como sempre, as entidades superiores observam tudo o que se passa. Elas decidem que não podem deixar que seres tão arrogantes interrompam seu experimento com o defeituoso, que possui um poder insignificante, mas que impressiona os presentes naquele planeta. Agora, abrigados em um lugar aparentemente seguro, o Homem-Aranha se diz surpreso com a presença do Demolidor, Falcão e o Homem de Gedo. Sam Wilson afirma que não planejava ser arrastado para uma guerra secreta, até porque Beyonder contava com o Capitão América, Thor e tantos outros. Mas Bob não gostou do que ouviu. Pelo jeito que Sam falou, até parece que são do segundo ou terceiro escalão. E o Falcão confirma isso, principalmente comparados ao Quarteto Fantástico, Vingadores e os X-Men. Nesse momento, as entidades revelam que a maioria desses heróis foi sugerida pelo subconsciente do Homem-Aranha e outros vieram do Capitão América. O Demolidor repara na tipoia do aranha e tenta ajustar seu braço e, com seu dom especial, sente uma coisa estranha em seu traje. Na instalação, o Barão Zemo dizia a todos que o plano era não se envolver com os outros, até que um forte solavanco balançou o lugar. Constrictor achou que era um terremoto, mas era muito pior que isso. Eles foram lançados para fora do planeta e, logo, uma voz imponente se apresenta como o Beyonder. Ele revela que as apostas foram elevadas, eles devem abater seus inimigos ou... De volta à reunião dos heróis, Peter reclama da falta de delicadeza do Demolidor com seu braço. E Matthew diz que, logo, ele vai ficar bem, mas gostaria de falar sobre seu novo uniforme. Mas antes que pudessem prosseguir, o Falcão voltou de seu reconhecimento. Ele diz que percebeu um jogo de luz muito forte vindo da direção onde viu o Duende Macabro e o Homem Absorvente. Johnny usa a lógica e sabe que, se receberam reforços, eles provavelmente também ganharam alguns super vilões em seu grupo. No momento em que Bob dizia que era melhor se prepararem para serem atacados, o Sentido Aranha de Peter dispara. Ele acha que não terão tempo para isso. Já que os vilões chegaram com força total, Johnny grita em chamas e o Homem-Aranha acha que, nessa hora, um grito de guerra para o grupo seria interessante. No entanto, o restante da improvisada equipe não entende como ele consegue brincar em uma hora como essa. Heróis e vilões se enfrentam como se fosse a última vez e as entidades percebem que o defeituoso permitiu que seu experimento fosse sequestrado, já que sua metodologia era falha e sua agenda embaralhada. Sendo assim, eles não vão permitir que esses seres vagueiem do que eles acham ser o destino real. O Homem-Absorvente ataca com sua massa e promete matar o Aranha e seus amigos. E Peter percebe que o vilão está mais zangado, mortal e muito mais malévolo. O Homem-Absorvente confirma a teoria do Aranha e afirma que é tudo porque só agora ele finalmente sabe a verdadeira pontuação. Beyonder revelou a eles que as apostas foram elevadas e praticamente os obrigou a abater seus inimigos ou através do tempo e do espaço ele prometeu apagar todo o humano que já existiu no multiverso. Cal declara que o cabeça de Theia está do lado errado porque hoje ele e seus camaradas finalmente representam os heróis. aqueles que vão salvar a raça humana da extinção. E claro que as duas entidades superiores não iriam assistir passivamente. Uma delas revela que sua imitação do defeituoso verdadeiramente motivou os assim chamados vilões. Entretanto eles devem esperar um pouco mais e se eles não conseguirem alcançar os resultados desejados as entidades vão ter que recorrer a medidas mais trásticas contra seu principal sujeito de teste. E assim termina essa edição. A edição começa com o ataque do homem absorvente ao homem aranha. Ele afirma que o cabeça de Theia está do lado errado pois agora ele é o herói o sujeito que vai salvar a humanidade e tudo que ele tem que fazer é matar o aranha e seus amigos. Peter acha que ele está completamente maluco porque o Bayonder se foi e não há mais prêmio a receber. O vilão responde que nunca se importou com o Bayonder ou seu prêmio idiota. A única coisa que importa é ele mesmo. Se o homem-aranha viver ele morre uma conta bem simples até para a crew. Peter tenta convencê-lo de que não é bem assim se trabalharem juntos podem encontrar o caminho de volta para casa. Nesse momento as entidades cósmicas observam a situação e comemoram pois finalmente o experimento está nos trilhos. Graças às suas intervenções agora os vilões acreditam que são a única esperança para sobrevivência da humanidade. O homem absorvente tenta fazer Peter entender que não haverá nenhum lar para voltar se falcão pergunta ao duende macabro do que diabos o homem absorvente está falando mas o duende afirma que não sabe já que é apenas um gênio do crime e chegou atrasado nessa festa ele ainda está confuso mas já percebeu que um extraterrestre com poder onipotente os arrancou da terra e criou esse mundo misturado o duende macabro vai ficar ao lado daqueles com as maiores armas e espera que eles ganhem e com uma granada fantasma ele aprisiona Sam Wilson em um tipo de balão o homem aranha percebe que o falcão está numa enrascada e a única coisa que Peter consegue pensar em usar Sam e sua prisão como escudo para o próximo ataque do homem absorvente o que se mostra uma ótima solução perto dali Electro castiga o homem de gelo com um novo artefato em sua cabeça que transforma sua eletricidade em construções sólidas o vilão está empolgado ele nunca sentiu tanto poder em sua vida as entidades criaram uma ilusão de paridade entre eles mas ela não é verdadeira por isso o barão Zemo pede que Electro continue atacando pois o destino da humanidade depende deles é difícil de parece um conceito inesperado mas não parece mais estranho do que um mundo de batalha alienígena Zemo admite que seus motivos tem interesses próprios já que para governar a terra precisa existir uma terra enquanto mira um canhão e dispara uma rajada improvisada de adesivo x na direção do tocha ele pergunta se realmente são heróis então estariam dispostos a morrer para salvar toda humanidade Johnny não responde pois neste momento está imobilizado e despencando do céu simultaneamente o demolidor pergunta ao constrictor o que ele pensa sobre essa questão de salvar a humanidade certamente é algo além do que ele está acostumado a lidar e executar como um mercenário ele trabalha em ambos os lados ele viu pessoas boas fazendo coisas ruins por boas razões e pessoas más fazendo coisas por motivos ruins enquanto desvia de mais um ataque Peter se desculpa mas ele não pode confiar nesses caras até porque se o beyonder mudou as regras ele deveria ter avisado os heróis também a massa de krio faz um prédio desabar mostrando que há sobreviventes se escondendo vendo uma ótima oportunidade ele pega as criaturas e começa a jogá-las contra os heróis e como sempre o aranha evita o pior com sua agilidade salvando o método e a criatura uma coisa que chama atenção das entidades é que percebem que Peter sempre coloca o bem-estar de outras pessoas acima do seu eles acreditam que isso é uma falha e que um dia pode ser fatal no entanto eles ainda não tem certeza se isso pode ser realmente uma fraqueza ou sua maior força aproveitando a distração do herói constrictor agarra Peter com seu chicote e o joga violentamente contra a parede as entidades pensam que o experimento está prestes a terminar já que sua cobaia primária parece relutante ou incapaz de se defender e agora nas mãos do homem absorvente parece que o herói vai encontrar seu fim um pouco distante do campo de batalha Johnny se recupera do ataque de Zemo ele foi envolvido pelo adesivo X mas o tocha humana sabe que tudo derrete em algum ponto de fusão então ele só precisa ficar cada vez mais quente porém o clarão de seus poderes chama atenção de Zemo o vilão retorna ao recém adquirido o quartel general para construir armas de destruição em massa mais eficientes Sam ainda enfrenta seu inimigo no céu o duende macabro diz que o herói está tirando seu foco principal que é a destruição do homem aranha sendo assim o falcão acha que subiu de categoria na lista de inimigos do vilão de repente o duende macabro percebe a nave de Zemo deixando lugar e se arrepende de ter confiado nele como líder ele usa a nuvem de fumaça de seu planador para cegar e distrair Sam ganhando tempo para descobrir o que o barão Zemo está planejando depois de parar na mão do homem absorvente Peter só poderia ser esmagado mas então Bob aparece com algumas rajadas de gelo liberta o aranha que despega da mão do vilão porém lutar contra o homem absorvente nunca é uma tarefa fácil ele usa seus poderes e se transforma em um gigante de gelo no entanto um furioso tocha humano a surge dizendo que está cansado do truque de absorvição do vilão e então com a potência máxima de suas chamas ele despedaça o corpo do homem absorvente ao ver a chuva de gelo com os pedaços de crew Electro zomba da situação e garante que entre eles é o sujeito mais poderoso até ele pisar numa poça d'água e acabar se eletrocutando mas logo Electro irá se recuperar assim como o homem absorvente já começa a se remontar Bob se aproxima do aranha e pergunta como ele está Peter diz que se sente estranho porque ele tem certeza de que o homem absorvente quebrou a maioria de suas costelas mas o traje aparentemente as curou o que leva Peter a reinterar o desejo de levar o traje para Reed examinar nesse instante o demolidor e constrictor ainda lutam o vilão se diz superior a ele já que é um super agente altamente treinado no entanto com seus sentidos aguçados Matthew sabe que tem reforço a caminho e pergunta se o super agente pode com todos eles enquanto isso no quartel general dos vilões o barão Zeno está utilizando a tecnologia alienígena da instalação para construir armas de destruição ele não sabe se o Beyonder é realmente capaz de destruir a raça humana mas está contente por poder usar a tecnologia para ganhar vantagens sobre seus adversários ali no mundo de batalhas e depois lá fora Bob prendeu Electro e Constrictor com algemas de gelo ele avisa que é melhor não tentarem escapar porque sabem o que acontece ao misturar água com eletricidade além disso Peter prendeu o crio com sua teia pelo menos enquanto ele está desacordado agora eles precisam encontrar um lugar para guardar seus prisioneiros até caçar e derrotar Electro e o barão Zemo o Falcão pergunta como ele sabe que os vilões estão mentindo e se o Beyonder realmente destruir a terra mas para Peter a resposta é fácil eles são vilões é óbvio que estão mentindo apesar de não ter prazer em admitir Johnny concorda com Peter eles devem trancar os vilões e depois tentar se comunicar com Reed e os outros no entanto as entidades não gostam disso o experimento vai falhar se continuar assim por isso eles tomam a decisão de serem mais diretos as entidades alteram as percepções dos heróis combinando seus pensamentos com a agenda das entidades superiores e é claro que o sentido de aranha de Peter o alerta e ele não fica esperando para ver o que vão fazer com ele as entidades constatam que finalmente o experimento alcançou massa crítica e agora a cobaia precisa se provar maligna é hora de Peter lutar pela sua própria sobrevivência ou por toda raça humana e assim termina a edição numa distância que ultrapassa os limites aceitáveis de tempo espaço e realidade física uma guerra secreta atinge seu ponto crítico é uma batalha para determinar o destino de uma espécie inteira e se o homem aranha está envolvido a probabilidade de dar tudo errado para ele é de 100% como visto na última edição sem aviso prévio após prender os vilões os amigos de Peter se viraram contra ele o cabeça de teia reconhece que pode ser muito sarcástico às vezes mas presumia que os heróis estavam do mesmo lado enquanto isso as entidades observavam a cobaia e percebiam a confusão misturada ao medo essa reação era compreensível considerando que eles personificaram o defeituoso e implantaram a crença de que a humanidade pereceria se ele sobrevivesse o homem absorvente lança sua massa em direção ao aranha e pede que ele aceite a situação enquanto o demolidor reconhece que não é justo mas é um mal necessário constrictor ataca simultaneamente com tocha humana que diz a Peter que ele precisa sacrificar -se pela equipe o falcão também investe contra o aranha e comenta que o capitão América não hesitaria em se sacrificar pelo bem maior enquanto Electro é mais incisivo afirmando que ninguém sentiria falta do herói o homem de gelo compartilha que aprendeu com o professor X a importância de proteger a humanidade a qualquer custo é somente então que Peter começa a perceber algo estranho todos estão falando de maneira distinta o que o intriga ao mesmo tempo as entidades percebem que sua cobaia primária está compreendendo as verdadeiras metas do experimento enquanto isso na base dos vilões o barão Zemo conseguiu decifrar a tecnologia extraterrestre assim que concluir seu experimento o vilão terá uma arma de valor incalculável uma arma capaz de destruir seus inimigos no mundo de batalhas e também na terra ele não planeja dividir o prêmio do Bayonder com mais ninguém entretanto nas sombras o duende macabro observa atentamente lá fora Peter não tem um segundo de paz ele quer saber porque o consideram uma ameaça para a humanidade especialmente quando nem consegue se qualificar para a equipe reserva dos vingadores as entidades percebem que o homem aranha está à beira do pânico e sua ansiedade aumentou mil vezes o que eles desejam descobrir é como isso afetará sua cobaia uma voz invade a mente de Peter e ordena que ele mate seus inimigos ou então eliminará cada membro de sua espécie enquanto se defende o aranha declara que tudo é um grande erro ele não pertence a esse lugar além disso não compreende porque o escolheram já que é apenas o lançador de teias amigo da vizinhança e especialista em assaltantes de rua ele enfatiza fantástico esse negócio de salvar a humanidade não é para ele afinal mal consegue pagar seu aluguel enquanto o herói faz o seu melhor contra todos eles Peter avista a base dos vilões e pondera que talvez lá encontre a chave para resolver esse problema visto que foram equipados com arsenal de alta tecnologia naquele lugar no entanto antes que o aranha pudesse seguir em frente um ataque conjunto de Electro constrictor e homem absorvente pega Peter de surpresa o homem aranha finalmente é vencido e cai desacordado enquanto o homem absorvente questiona quem será o responsável por dar o golpe final e salvar a humanidade até mesmo as entidades percebem que Peter não é mais funcional e afirmam que o experimento alcançou seu ponto crítico enquanto isso na base dos vilões o duende macabro decide revelar-se contra o barão Zemo de volta a Peter seu corpo começa a se mover e finalmente revela-se o verdadeiro sujeito de teste eles percebem que a máscara do herói mudou causando medo nos vilões as entidades comemoram pois sua cobaia primária finalmente emergiu ela pertence a uma raça de parasitas e simbiontes e predadores cujo futuro o simbionte ataca todos eles de uma vez e segundo as entidades a ilusão de paridade entre Peter e a cobaia foi desfeita agora que o simbionte se revelou sem Peter interferindo em suas ações agora eles podem finalmente avaliar o primário pelos seus próprios méritos eles acreditavam que o simbionte mataria todos os presentes sem hesitação no entanto parece que ele está contente sua raça não é conhecida por misericórdia e compaixão o que pode explicar tal comportamento é o tempo que passou com Peter após se associar novamente ele parece estar seguindo para o último destino do humano além disso os seres irracionais que habitam esse mundo de batalhas parecem compartilhar um parentesco com a criatura seguindo-a como se ele fosse seu rei de preto mais uma vez Zemo conclui seu trabalho criando uma arma de incrível poder além do que seu pai já imaginara no entanto ele é atacado pelas amóboras explosivas do duende macabro que afirma ser uma pena ao barão não poder usá-la já que o poder que ele descreveu pertence às mãos de alguém que o merece e segundo duende não é o barão Zemo o barão declara que não vai renunciar a esse poder sem uma luta o que para o duende tanto faz já que o Bayonder disse que deveriam matar seus inimigos perto dali o simbionte chega na base dos vilões mas de repente Peter recupera sua consciência as entidades não compreendem porque o simbionte entregaria o controle elas imaginam que talvez ele não queira que seu hospedeiro descubra a verdadeira natureza da relação entre eles os vilões continuam sua batalha apesar de o barão propor uma nova parceria com o doente macabro porém este último não acredita pois enquanto esteve nas sombras ouviu o barão dizer que não iria dividir o prêmio do Bayonder nesse momento o Homem-Aranha surge entre eles e lembra que o Bayonder está mexendo com a cabeça acreditar em nada do que ele prometeu depois de imobilizar a arma do barão e o planador do duende o aranha acredita que deve haver uma forma de enganar o Bayonder e todos saírem vivos disso sem opção ele pega a arma construída pelo barão e espera encontrar um bom uso para ela no mesmo instante o Homem-Aranha nota que seu fã-clube chegou mas o que tira Peter do sério é que os heróis e vilões estão atacando as criaturas zumbis o que o enfurece isso leva a usar a arma contra todos eles mesmo sem saber exatamente o que ela faz felizmente a arma apenas congelou todos eles naquele momento e novamente uma voz surge na cabeça do herói dizendo que ele deve matar seus inimigos mas Peter resiste e afirma que isso não vai acontecer se quisessem um assassino deveriam ter convocado outra pessoa isso leva as entidades a pensar como alguém tão insignificante pode ser tão arrogante o homem aranha começa a danificar os circuitos da arma e lembra que o tocha pode ser cabeça dura o homem de gelo pode ser um babaca mas o demolidor é um homem honrado e o falcão pode ser o capitão américa da sua geração eles não são inimigos por isso ele não vai matar ninguém nem mesmo os criminosos porque isso é errado as entidades se perguntam porque o simbionte não está resistindo elas acreditam que ele está ouvindo e avaliando as opções Peter diz que se a voz em sua cabeça deseja um sacrifício ele está disponível e pede para que o matem então finalmente as entidades tem sua resposta logo após a explosão de energia heróis e vilões recuperam a consciência no entanto Peter se assusta pois o tempo ao seu redor se modifica como um tornado que apanha todos ele acredita que esse seja seu fim e tudo que Peter queria era ter visto sua tia May mais uma vez as entidades devolveram todas as cobaias aos seus origem com suas memórias apagadas ainda no mundo de batalhas Peter se pergunta por que todas as frutas interplanetárias parecem berinjela quando Johnny se aproxima Peter cobre seu rosto o que ele acha ser uma coisa muito funcional de seu novo traje ele pergunta se Reed já descobriu como levar todos para casa Johnny diz que ainda não mas sabe que seu cunhado não vai falhar com eles e Peter afirma que tem toda a fé do mundo as entidades revelam resultados desconcertantes do experimento porque se uma pessoa pode inspirar um monstro a se auto sacrificar ambas as raças devem ser observadas com atenção inicialmente a prudência exige que sejam completamente eliminados no entanto eles podem dar um tempo e reconsiderar a destruição deles juntamente com os defeituosos e toda sua espécie arrogante porque para eles isso é apenas diversão e aí pessoal o que acharam dessa conclusão as entidades estavam dispostas a eliminar o simbionte mas ao perceber que ele poderia mudar e não se tornar uma criatura de destruição deixaram nos seguir agarradinho em Peter o que mais chamou atenção de vocês em toda minissérie deixem suas opiniões nos comentários beleza por enquanto é isso não se esqueçam de apoiar o trabalho com seu like se inscrever no canal e ativar o sino de notificações obrigado a quem ficou até o final e um abraço galera